E aí, pessoal, beleza? A Apple liberou hoje, terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, o primeiro beta da sua próxima grande atualização. Estou falando do iOS 16.2 Beta 1. Esse beta chega no dia anterior à liberação da primeira grande atualização do iOS 16, que foi o iOS 16.1, que chegou na segunda-feira para todos os usuários do iPhone. E como bom testador beta que sou, já estou com o 16.2 Beta 1 instalado aqui no meu iPhone 12 e vou trazer para você todas as novidades dessa atualização. Tem um aplicativo que foi anunciado lá atrás na WWDC 2022 e que agora chegou com o iOS 16.2 Beta 1. Ficou curioso? Então, continua assistindo esse vídeo. Gravar com o ar-condicionado quebrado, muito bom. 10 barra 10. Legal! Muito que bem, estou aqui com o iOS 16.2 Beta 1. Essa atualização teve cerca de 5 GB aqui no meu iPhone 12. Uma atualização bem grande, mas que trouxe um aplicativo bem interessante, que foi, como eu falei, anunciado lá na WWDC 2022 durante o lançamento do iOS 16. Eu estou falando desse aplicativo aqui, o Freeform. Para quem não conhece, o Freeform é um aplicativo que foi desenvolvido para que pessoas possam colaborar juntas em um grande projeto. Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona. E ele foi projetado para o iOS, para o iPadOS e funciona, claro, muito melhor no iPadOS porque, como vocês estão vendo aí nas imagens, ele foi feito para as pessoas poderem colaborar com projetos, colocar documentos, desenhar, rabiscar, rascunhar. Enfim, você tem um mundo de possibilidades dentro desse aplicativo aqui. Ele mesmo informa, este é o Freeform. Use a criatividade, construa seu quadro, colabore com outras pessoas. Enfim, nós temos aí, basicamente, um quadro branco com a possibilidade de você rascunhar, de você fazer aquele projeto, de você colocar aquela ideia no papel e, ao mesmo tempo, poder colaborar com outras pessoas. E esse aplicativo tem, como eu disse, uma infinidade de opções disponível dentro dele. Então, eu vou abrir aqui o Freeform para a gente conferir. Eu já dei uma rabiscada aqui dentro dele. Mas a gente tem aqui, ó, alguns quadros. A gente pode abrir um quadro dentro dele. E ele tem aqui, como vocês podem ver, esses pontinhos aqui porque é como se fosse um quadro branco, né? Um papel branco onde você pode se expressar livremente para construir um projeto, para estudar, enfim, para fazer qualquer tipo de coisa. E ele tem aqui uma gama enorme de opções. Inclusive, quero depois fazer um vídeo exclusivo do Freeform mostrando cada detalhe dele porque aqui nesse vídeo não vai dar tempo, senão ele vai ficar muito longo. Mas, como eu disse, nós temos aqui um mundo de possibilidades, ó. A gente pode adicionar alguma foto, algum arquivo, colocar um link, fazer o scanner de algum documento, tirar uma foto e colocar aqui dentro. A gente pode também desenhar livremente aqui, ó. Ele permite que a gente utilize diversos tipos de caneta aqui para desenhar. A gente pode também colocar um texto aqui. Deixa eu tentar digitar alguma coisa aqui de teste, teste de escrita. E aí nós temos aqui, ó, a formatação do texto super completa com várias cores. Podemos mudar a fonte, ó. Tem bastante fontes aqui para a gente poder utilizar. O tamanho, enfim, uma forma bem completa da gente escrever aqui dentro do Freeform. A gente pode também colocar aqui algumas formas, ó, interessantes. Umas formas geométricas, objetos, animais, natureza. Olha só que interessante esse aqui de animais, ó. Tem bastante coisa por aqui de formas para a gente utilizar, ó. De natureza. Tem comida, símbolos, educação. Esse aqui é muito bacana para quem é estudante. E o aplicativo em si, né, é muito bacana para quem estuda porque ele permite que você rascunhe diversas coisas aqui e possa, ao mesmo tempo, colaborar com outras pessoas, né. E com toda certeza, esse aplicativo fica muito melhor quando você utiliza ele no iPad, né. Porque na tela grande, né, e com a caneta vai ficar muito mais prático, muito mais fácil de você colocar suas ideias aqui dentro do Freeform. Eu até adicionei aqui, ó, como se fosse um post-it, né, uma ideia de post-it aqui e eu posso editar esse post-it aqui, a cor dele, ó. Nós temos algumas cores diferentes, eu posso mudar a fonte do texto aqui, o tamanho, posso adicionar outro, posso excluir. E, enfim, nós temos várias opções diferentes de personalização, de desenho, de escrita, de formas. Deixa eu adicionar uma forma aqui para ficar completo. Deixa eu colocar essa daqui, ó. E olha só o que é, a gente pode ter um mundo, um mundo de possibilidades aqui. Esse aplicativo super completo, a gente pode fazer várias coisas dentro dele através de um projeto. E a ideia é que você compartilhe esse quadro, né, com outras pessoas para que juntos vocês possam montar um grande projeto aqui dentro dele. Também serve para projetos pessoais, né. A gente tem aqui vários quadros diferentes, ó. Temos aqui os recentes, compartilhado, favoritos, enfim. Como se fosse um grande bloco de notas, deixa eu resumir. Como se fosse um grande bloco de notas, onde você pode fazer absolutamente quase tudo aqui dentro dele. E, além disso, colaborar com outras pessoas. Um aplicativo super completo que vai chegar aí com o iOS 16.2. Já aqui, ele pintou aqui, já no primeiro beta do iOS 16.2 que eu instalei aqui no meu iPhone. Fora isso, nós temos uma novidade interessante aqui dentro dos ajustes. É quando a gente abre ele aqui e procura por TV. E aí, quando a gente clica aqui no Apple TV, a gente já visualiza, né, a permissão que nós podemos dar para a TV aqui no Atividades ao Vivo. Que chegou recentemente aí dentro do iOS 16.1. E agora, né, vai funcionar mais plenamente. É esperado que os aplicativos, né, de corrida, de delivery e outros apps, por exemplo, o Apple TV, já funcionem plenamente aí com as atividades ao vivo, que permite que você visualize as informações dos apps na tela bloqueada. E aqui, dentro do Apple TV, nos ajustes, a gente já pode visualizar as permissões aqui, né, do Atividades ao Vivo, que não mostrou nada aqui por conta da versão beta. Mas, no iOS 16.1, nós já temos, então, o Atividades ao Vivo. Quando a gente volta aqui nos ajustes, a gente vem aqui em Face ID e Código. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, Face ID e Código. E quando a gente desce, a gente vem aqui, então, em Permitir Acesso quando Bloqueado, a permissão do Atividades ao Vivo, que, como eu falei, foi uma função que chegou com o iOS 16.1. E o esperado é que os aplicativos vão se aprimorando, vão trazendo a sua própria API, né, de desenvolvimento para esse recurso aqui de Atividades ao Vivo, para que ele funcione como mostrado, né, no lançamento do iOS 16, né, que você pode visualizar placar de jogos, delivery, se o carro do aplicativo está chegando, enfim, diversas possibilidades aí com o Atividades ao Vivo. E não só um timer aqui na tela bloqueada quando você está utilizando o Atividades ao Vivo. Após o vídeo que eu soltei sobre o iOS 16.1, eu citei sobre um bug que estava acontecendo relacionado à reprodução de áudios em segundo plano no WhatsApp, né, quando eu bloqueei a tela e comecei a reproduzir um áudio em segundo plano, já consegui ver que o áudio estava meio que cortando quando a tela estava bloqueada e o áudio estava reproduzindo. Aparentemente aqui, depois dessa atualização do iOS 16.2 Beta 1, isso foi corrigido, mas algumas pessoas relataram isso nos comentários quando eu citei esse probleminha. Então, a gente espera que nas próximas atualizações a Apple, então, corrija essa bronca. E por falar em próximas atualizações, o que a gente espera é que o iOS 16.1.1, né, a próxima atualização aí do iOS 16 oficial sem ser Beta, né, que vai chegar para todo mundo, é esperado que essa atualização chegue ali no meio de novembro mais para o final. Por quê? É esperado que no início de dezembro, ali, mais ou menos na segunda semana, chegue, então, o iOS 16.2. Então, o que as pessoas que estão aí com a versão oficial do iOS 16.1 esperam é que nos próximos, nas próximas semanas, né, mais ou menos ali no meio de novembro, a próxima atualização chegue para todos os iPhones, porque nós temos diversos bugs que vocês estão relatando aí nos comentários dos vídeos. Se você ainda não atualizou o seu iPhone para o iOS 16.1, confere esse vídeo aqui que eu fiz sobre o que você deve fazer antes de atualizar o seu iPhone para essa versão do iOS. Esse vídeo aqui está terminando, mas não sai dele. Assiste esse vídeo aqui que está aparecendo no card para você conferir o que você tem que fazer aí no seu iPhone para deixar ele preparado para a próxima atualização que você vai fazer no seu aparelho. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!